Cobertura da Festa do Lar São Vicente de Paulo, dois mil e dezenove em Capitólio. Oferecimento. No Cicobi Credcap, você tem a facilidade do Cicobi Net. A comodidade de fazer tudo pelo celular. Extrato, movimentações, transferências e até mesmo atualizações de cadastro. A qualquer hora e aonde você quiser. Cicobi Net. Fácil. Cicobi Credcap em Capitólio. Trinta e sete, três, três, sete, três, zero, dois, zero, zero. Há dez anos, a Lagos Net, em Capitólio, a sua internet de confiança, com rapidez, agilidade e comodidade. Lagos Net, conectando você com o mundo. Planos a rádio e fibra ótica, com melhor atendimento e a sua conexão segura. Lagos Net, rua Coronel Lourenço Belo, quinhentos e trinta e cinco, centro. Trinta e sete, três, três, sete, três, vinte e três, quarenta e um. De dezenove a vinte e três de junho, acontece no recinto da SSBP. Festa do Lar São Vicente de Paulo, cinquenta anos.